Esse esporte chamado MMA é um tanto cruel, pois em um dia você pode estar muito bem, no auge de sua carreira, no topo do mundo, sendo símbolo da sua nação no esporte e dentro da discussão para disputar um cinturão mundial. Só que daí na luta seguinte você simplesmente pode ser brutalmente nocauteado e aí todo esse momento que você estava vivendo vai por água abaixo. E foi isso que aconteceu, infelizmente, com o argentino Santiago Ponzinibbio, que no final de 2018 atingiu a impressionante marca de sete vitórias consecutivas na categoria dos meio-médios e ainda fez isso da melhor maneira possível, nocauteando o Neil Magny no evento principal do UFC Buenos Aires, na capital da Argentina. E depois dessa luta o Ponzinibbio era dono do mundo, era herói nacional, símbolo do MMA argentino, e com alguns passos a mais ele poderia estar muito bem batendo na porta para disputar o cinturão mundial. Só que infelizmente, ao invés de andar para frente, o argentino gente boa, como assim é chamado, deu vários e vários passos para trás. Isso porque ele entrou em uma bizarra sequência de lesões e vários outros contratempos. Até infecção sanguínea ele contraiu. E como consequência, ele ficou mais de dois anos parado, fora de competição. E por causa dessa inatividade, ele acabou sendo retirado do ranking do UFC. Até que finalmente, agora em 2021, os astros meio que se alinharam e o argentino finalmente pôde pisar no ortógono pela primeira vez desde 2018. E ele enfrentaria o chinês Li Jingliang. E uma vitória sobre o chinês seria a oitava consecutiva do Ponzinibbio, fazendo dessa segunda maior sequência de vitórias ativa da categoria dos meio-médios atualmente, empatado, claro, com o inglês Leon Edwards. Só que em um duro golpe do destino, levou apenas quatro minutos para Li Jingliang encaixar sua potente mão no queixo do argentino e assim encerrar o combate no primeiro round e também encerrar uma grande sequência de sete vitórias consecutivas. Em relação à performance dele, nem dá para comentar muito, porque foi uma luta bem morna. Eles meio que estavam se tocando ali durante quatro minutos, estudando muito. Hora ou outra entrava um jab do Ponzinibbio, um chute baixo, mas nada que desse muito para ver o quanto esse tempo fora do octógono afetou o gente boa. Como eu falei agora há pouco, o Ponzinibbio estava desranqueado, fora do top 15. Provavelmente, caso ele tivesse vencido o Li Jingliang, que também é desranqueado, ele teria entrado ali entre o 15º e o 10º, já que a sequência de vitória dele é bem impressionante. Mas como ele foi derrotado, a situação piorou mais do que nunca, pois agora ele vai ter que fazer toda aquela escala de novo para poder entrar no ranking, para quem sabe no futuro voltar a brigar pelo cinturão. Mas e aí, como é que ele pode fazer essa reescalada para o topo da categoria? Bom, primeiro ele vai precisar de uma vitória para poder recomeçar uma boa sequência de vitórias. Mas quem seria esse novo adversário para o Ponzinibbio? Bom, pode muito bem ser um ex-campeão interino que está tentando também se reinventar na categoria e, por coincidência, também está batendo na porta para entrar dentro do top 15 da divisão. E eu estou falando, claro, de Carlos Condit, que também lutou no mesmo evento que o Ponzinibbio e venceu o veterano Matt Brown por decisão unânime. Não só seria uma boa chance para o Condit vencer um cara relevante e também provar que pode competir com a galera mais jovem, como também seria uma boa oportunidade para o Ponzinibbio vencer um ex-campeão e uma verdadeira lenda da categoria. Mas agora, pessoal, quero que vocês me ajudem. Qual é a próxima luta de Lee Jingliang? Deixe aí a sua opinião aqui embaixo nos comentários para a gente debater um pouquinho depois do vídeo. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí seu like e se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Peço também para você me seguir no Instagram, que lá tem notícias e conteúdos diários sobre MMA. Então segue lá no Instagram para se manter atualizado no mundo das lutas. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.